Entrar na casa pela janela, roubar os móveis, vender tudo e gastar todo o dinheiro em água de coco. Ei, olá querido espectador, eu não sabia que você morava aqui e que você estava acordado. De qualquer forma, eu vim até a sua janela com o único propósito de te contar uma história. Então, pra você que não me conhece, eu me chamo Zedin, e deixa eu te falar um pouco sobre câmeras fotográficas, borboletas e casas escuras. A animação The Kid na Câmera, ou na tradução, A Criança e a Câmera, começa com um pequeno Kaylin, um menino de apenas 6 anos de idade. No seu aniversário, ele recebeu um presente, a sua própria câmera fotográfica. Ele adorava ela e levava pra todo lugar que ia, para assim tirar belas fotos de tudo que ele encontrava. Tudo ia bem até que um terrível acidente aconteceu. Kaylin não viu um graveto no chão e acabou tropeçando. Sua câmera escapuliu de suas mãos, indo para o ar e caindo direto no chão. Para a tristeza do garoto, a câmera quebrou. Fora a aparência de um filme de stop motion antigo, o canal Grumble Entertainment, que é o criador desse vídeo, possivelmente se inspirou bastante na estética de Analog Horror durante a criação desse projeto. Que pra quem não conhece, é o uso de mídias como VHS e programas de TV analógicas misturadas com terror. E pra quem já é familiar com essa estética que tem aparecido tanto na internet recentemente, é fácil de ver como essa animação é um projeto que se difere tanto dos outros que já vimos. Já tem uns detalhes estranhos nessa história, mas o terror está prestes a começar. Com a chegada da noite, Kaylin estava em sua cama, lamentando pela perda de sua amada câmera, até a hora que algo chamou sua atenção. E aí E aí E aí E aí Essa enorme criatura que parecia uma borboleta Olá, jovem rapaz Eu me chamo Kipsnit Sua fada do sono? Fada do sono? É isso mesmo? Meu trabalho é garantir que você tenha uma ótima noite de sono Mas eu percebi que você não tem descansado ultimamente Eu gostaria de saber o porquê Kailin nunca ouviu falar de uma fada dos sonhos Meus pais me disseram pra nunca falar com estranhos Estranho? Eu não sou estranho Eu conheço todos os meninos e meninas ao redor do mundo Eu conheço seus pais, suas casas, seus nomes E até sei o seu nome Kailin Um estranho saberia o seu nome? Kailin pensa nisso por um instante Não Eu acho que não Se você quer saber por que eu estou acordado É por conta da minha câmera Ela está quebrada E assim as lágrimas começam a sair dos olhos de Kailin Deixa eu dar uma olhada Então Kipsnit teve uma ideia Por que eu não te ajudo a consertar isso? Talvez facilite seu sono? Você pode fazer isso? É claro E eu conheço o lugar certo Uma fábrica no mundo em que eu venho Eu te guio até o portal Apenas Siga minha voz Assim Kipsnit desaparece na noite E o menino segue ele Acreditando Que sua fada do sono Resolveria seus problemas Eu acho que a esse ponto já deu pra perceber Que tem algo de errado nisso tudo Uma fada Aparecer do nada em sua janela Já parece suspeito Mas tem um detalhe Que deixa tudo isso ainda mais assustador Voltando um pouco Temos Kailin todo feliz com sua câmera Tirando várias fotos Só que se você prestar atenção nos detalhes Vai perceber que por mais que todo o cenário E mundo que essa animação nos mostra Seja feito desse material Que mais parece uma massinha de modelar As fotos nos revelam imagens reais Como se fossem do nosso mundo Tanto que a foto da bolinha rosa Com um sorriso E desse cachorro São realistas Dando a impressão que por mais que isso pareça um desenho Ou animação Tudo está se passando no mundo real Só que por algum motivo Está camuflado para nós Eu não sei dizer ainda o porquê Mas se tudo é uma camuflagem O que é Kipsnit? Vamos continuar com essa história Kailin pega sua câmera Sai de casa E começa a ir atrás de Kipsnit Por mais que ele esteja andando no meio dessa escuridão O seu rosto me passou mais sentimento de curiosidade Do que de medo Tanto que no caminho Ele vai tirando várias fotos E como eu havia falado Fotos que mostram O que realmente está na frente dele Finalmente Kailin chegou na prometida casa Que parece tão assustadora na animação Quanto na vida real Pela primeira vez O menino sentiu medo Ou no mínimo teve a sensação De que algo estava errado A casa parecia abandonada E o impacto dele estar nesse ambiente todo escuro e assustador Chegou nele Mas nesse momento de desconfiança As palavras de Kipsnit ecoaram de dentro da casa O portal para o meu mundo está aqui dentro? Venha comigo? Por um instante Kailin pensou no que fazer Mas ele precisava consertar sua câmera Assim Entrou na casa Não é incomum para uma mídia de terror Utilizar a visão pura de uma criança Para esconder a maldade Todo esse mundo colorido e animado Como se fosse feito inteiro de massinha de modelar É nada mais do que a percepção do mundo Através dos olhos de Kailin Através dos olhos de alguém que não enxerga malícia E é por conta de estarmos na perspectiva de alguém tão puro assim Que não percebemos o peso dessa frase Estranho? Eu não sou estranho Eu conheço todos os meninos e meninas ao redor do mundo Eu conheço seus pais Suas casas Seus nomes Eu até sei o seu nome Kailin Semanas depois As autoridades descobriram sobre o lugar e foram até o porão O resto do garoto nunca foi achado Para quem não entendeu o final Isso foi um sequestro De certa forma A animação o menino e a câmera é sobre possivelmente um stalker No caso uma pessoa que já observava Kailin de longe Indo até sua janela durante a noite E falando que ajudaria ele a consertar sua câmera Já que é bem provável que de longe Ele viu o momento que Kailin quebrou a câmera O tom dele durante toda essa conversa Foi de como se ele fosse um amigo Manipulando o menino a acreditar que as suas intenções eram boas No seu argumento de Eu até sei o seu nome Alguém mais maduro poderia responder Como você sabe Porém, uma criança não veria através dessa malícia Que para a tristeza de Kailin Isso fez ele ser o alvo perfeito para Kipsnit Já que nem por um instante A fada precisou fazer esforço físico para tirar o garoto de casa Voltando naquele papo envolvendo a visão pura de uma criança Isso não é algo incomum em mídia de terror Tenho certeza que você já deve ter esbarrado alguma vez Em um daqueles desenhos assustadores feitos por criança Sabe, aqueles que a criança desenha sua família Ela e... O Bob Só de digitar no Google Eu já encontro tantos exemplos diferentes O que eu já esbarrei algumas vezes É esse de uma menina junto de sua amiga O medo em torno disso pode vir de muitos lugares diferentes A preocupação dos pais em saber quem é essa pessoa Se isso é uma amiga imaginária Por que a menina desenhou ela desse jeito? E o meu favorito Se a menina desenhou assim Como que isso seria na vida real? Quando o assunto é terror Muitas das vezes a nossa imaginação e o que surge nela Faz um trabalho muito melhor quando se trata de assustar Em comparação com aquilo que está na nossa frente Não é a toa que quando o objetivo é realmente sentir medo As pessoas são muito mais afetadas por uma ambientação Que você consegue se sentir imerso na história Do que realmente um susto com alguém gritando na sua cara Por mais que eu esteja falando muito sobre desenhos assustadores de crianças Eu encontro um jogo que passa muito bem o mesmo sentimento da animação Ele se chama Little Jim's Gift E é um joguinho bem curto Onde o propósito é literalmente o mesmo da animação O que me faz pensar que ele realmente foi inspirado nela Mas eu não achei encanto algum Algo que afirmava isso Mas se você quiser experimentar por conta própria E ter uma experiência similar ao do nosso pequeno Kaylin O link do jogo está na descrição Para finalizar com tudo isso A moral dessa história é Não fale com estranhos Mesmo se eles disserem que são uma fada Só por garantia não confie em fada também não Vai saber quais são as intenções delas Essa foi a história de hoje Obrigado por me escutar E eu espero que você tenha gostado Mais uma vez obrigado a todos os membros do canal O apoio de vocês me ajuda muito Mas agora Você me dá licença Eu vou checar se o seu vizinho está dormindo Então fique bem E cuidado com quem você fala Eu vou checar se o seu vizinho está dormindo Eu vou checar se o seu vizinho está dormindo Eu vou checar se o seu vizinho está dormindo Eu vou checar se o seu vizinho está dormindo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto